É rapaziada, chegou o Dabi de cabelo branco aqui numa Hero Ultra Rumble já faz um tempo E a gente não fez gameplay com ele ainda no canal, essa skin brabíssima A gente pode ver aqui o modelo dele ó, totalmente aqui E é bem bonita né cara, essa skin do Dabi Ele já tá com a roupa nova e tudo mais Enfim cara, também tem umas variações de skins que a gente pode ver aqui Essa azul, essa laranja, essa verde, essa roxa e essa outra verde aqui também Essa daqui tá horrorosa, foi mal Mas cara, essa verde aqui eu curti bastante Essa laranja também, essas quatro aqui na verdade são muito boas velho Mas hoje a gente vai então jogar com o Dabi de cabelo branco numa Hero Ultra Rumble Simbora, simbora então pra nossa primeira partida rapaziada Com o Dabi de cabelo branco brabíssimo Enfim, bora lá então pra gameplay com o monstro Dabi A gente tá no modo ranqueada, beleza? Então simbora, será que o Dabi consegue feitar a ranqueada aqui do game? Já vou tentar focar essa candle aqui, tentar pegar um sentinela Ok, não consigo acertar nenhum hit, beleza Também não consegui novamente, vou tentar atacar umas traps aqui pra ajudar a equipe Se der certo deu, se não der certo faz parte Opa, eu não tô conseguindo acertar ninguém cara Eu não sou muito bom com o Dabi não, tá rapaziada? Mas no vídeo que eu gravei com o Abe, hoje em dia eu já tô bem melhor com o Abe, beleza? Calma, peguei ali um hit ali no Midoriya, tranquilo Taquei uma, taquei outra, ok Tamo pegando um pouco, tamo pegando um pouco, ok, beleza? Vem a cá Vem a cá, candle Toma Matei a candle, beleza? Agora a gente tá com as traps aqui no chão pra poder garantir a kill, beleza? Basicamente isso, veio o Kaminari aqui também Mas eu acho que eu não burro aqui pra ele não, tá suave E aí Kaminari? E aí Kaminari? E aí Kaminari? Ele tá com shield ainda, parceiro Vamos tentar fazer só isso aqui, tá ótimo Tomar aqui esse shield Já acertamos dois hits ali no Kaminari Cara, se ele vacilar ele vai de F Se ele vacilar ele vai de F Já iniciou uma treta muito cabulosa aqui O nosso Bakugou morreu Eu não sei como, acho que focaram ele, tá? Mas enfim Dá pra gente tretar aqui um pouco O Trice tá ali também focando os caras Mas rapaziada, na minha opinião o Move 7 do Dabi tá bem pra trás, cara O Dabi tá muito... Opa, uma sui Taca umas traps aqui Pegou na trap, ok Taca outra aqui também Tranquilo Será que ela veio? Ela tá tentando vir, beleza Traiar ela aqui pras traps Ela vinha e vai tomar E vinha e vai tomar É Não quis, vim Enfim, continuando o papo sobre o Dabi Rapaziada, o Dabi, na minha opinião, ele tá muito fraco Atualmente eu acho ele o personagem mais fraco do game Por que você acha ele o mais fraco do game? Porque, cara, no meta atual Que é um meta de rápido A galera que joga de strike também De assalte Que tá muito forte Mano, o Dabi não peita nenhum desses personagens, tá ligado? Nenhum, mano Nenhum, sinceramente nenhum Tipo, eu tomo uma surra pra sua Eu tomo uma surra pra um Kirishima Pra qualquer um desses, tá ligado? Se o cara souber jogar minimamente bem Ele sobra um Dabi muito fácil Ah, mas tem toda a questão do Dabi ser um personagem técnica E quem é técnica tem que saber jogar Tem isso, cara Mas se a gente analisar o moveset completo do Dabi Eu acho ele um personagem muito, muito fraco Beleza? Eu acho, por exemplo, a Kendo muito melhor que ele atualmente A Kendo tá bem fortinha A galera tá sabendo jogar melhor que o a Kendo Então, na minha T-Revista que eu fiz aqui no canal recentemente Eu coloquei a Kendo acima do Dabi Também coloquei o Mr. Comper Que está bem roubado acima do Dabi Eu não acho que o Dabi seja superior A esses outros personagens, tá ligado? Enfim, basicamente isso Mas pra quem não sabe também Pra quem curte muito o Dabi aí no anime Vai chegar o novo moveset aí do Dabi no jogo Beleza? Acabei soltando a skill Sem querer Vai chegar o novo moveset dele E provavelmente vai mudar tudo do Dabi Vai trocar a classe dele também E eu espero que seja o novo Dabi muito forte Eu falei pra ele pegar o Revive aqui Mas ele não quis me escutar Tá bom Bom, eu miei pro Trice pegar o Revive Aparentemente ele não quer pegar Ele quer solar aqui esse cara Beleza Ele quer solar o Dabizão ali Tem uma Toga aqui também Bora pra treta Beleza Vamos lá Acertamos um hit Calma Vamos na calma Vamos na calma É isso Vamos na calminha Ok, tem uma Toga aqui Tranquilo Vai tomar a Toga Vai tomar a Toga Calma Vai recuperar aqui não Sai daqui Já tirou shield Beleza Ok, tá tranquilo Calma Nossa, mano O meninão ali morreu, hein O meninão ali morreu Ok Se ela vier, vai tomar Cara, por que o Trice morreu, mano? Não faz sentido isso daqui Na moral Calma A Toga tá ali, tá correndo ela Eu vou atrás dela, rapaziada Uh, tomei uma lapada da Sui agora Vou ter que ativar com os Lutra Tem muito que eu vou fazer aqui, não Tem uma rapaziada grotesca aqui Eu vou ter que me recuperar Não vale muito a pena ficar ali naquela treta, não É, eu tô sozinho na partida ranqueada O Trice, ele não jogou comigo nenhuma vez Tentei salvar ele ali, vocês viram Ele tava tretando com os caras Tentei salvar ele Mas o cara simplesmente tacou o Dane-se Mas tá bom, né? Fazer o quê? A gente quer jogar com o time Só que os caras não querem jogar com a gente Isso tá acontecendo comigo em todas as partidas, mano My Hero Trang é um jogo jogado em equipe Tem que jogar colado com seu aliado, cara Não adianta também você ficar jogando com seus amigos E vocês não jogarem juntos e ficar cada um em um ponto do mapa Porque você não vai ganhar a partida Vocês vão ser literalmente amassados por outro trio Que está jogando junto Isso é fato A única chance de você ganhar é tipo assim Talvez no 1v2 ou no 1x1 Aí você consegue ganhar Agora no 1x3 você não ganha, parceiro Não adianta o quão bom você seja Literalmente Só tem três equipes vivas, rapaziada Dab contra o mundo Será que o Dab peita? Ó, tem uma rapaziada aqui Eu escutei Ok, é um tacando aqui Beleza Pegou um hit Pegou dois hits Eu vou tacar outro ali Ela vai vir? Não sei se ela vai vir Não tive range Não tive range Tem uma galera ali no baú Provavelmente É o Dab e a Sui Ok Estão só tacando aqui as bolinhas, né? Bora Calma Vamos lá Vamos na calma Tem uma galera ali Boa Tomei dois hits aqui Vou tentar focar a Sui Porque se eu matar a Sui É GG Já teria o shield ali da Sui Estou jogando fino do fino Beleza Bora Sui Tem outra Sui ali também Beleza Eu vou ter que focar Tá todo mundo aqui Beleza Eu vou só me aproveitar aqui Dessa situação Não tem muito o que eu fazer não, tá? Geralmente Nossa, tem uma multilade aqui, cara Uh, tomei não Beleza Tá safe Vamos na calma Vamos na calma Tentar me recuperar aqui um pouco Uh, rapaz Olha que cara louco, mano Pode então Pode vir Calma Meu Deus Calma, família Ivaso Caiu na trap Eu vi Calma Ok Beleza Vamos saindo aqui Aos pouquinhos Calma Calma Ok Hum, não deu, cara Pior que eu tava na última equipe já Toma ult Valeu É, não teve como Porque eu tirei muito HP da Sui E do Dabi lá, rapaz Eu literalmente eu tirei o shield do Dabi e da Sui Os cara aproveitou Mataram eles e vieram pra cima de mim Teve nem como Bora pra próxima Tentar jogar melhor agora Vamos ver se essa daqui Eu vou ter time, cara Porque um Dabi solo Um V3 Nem lascando que ele ganha Vamos lá então Vamos ver se nosso time agora Vai pelo menos tentar jogar minimamente em equipe Se conseguir a GG Bora lá, Dabizão De cabelo branco Brabo Tem um Shigaraki aqui, ó Tem um Dabi também, beleza Calma Vou tacar já umas traps aqui Não acertei ninguém Beleza Eu quero tretar, cara Eu vou tretar aqui Vamos lá Cadê o Shigaraki? Tá aqui o Shigaraki Já acertei um ali Já tirei shield Beleza Eu vou atrás Eu vou atrás Calma aí Já acertei outro hit ali que eu vi Eu vou atrás do Shigaraki Quero nem saber Calma Vou tacar umas traps aqui também Calma Ok Bora Isso Tem um dono legal Beleza Acertei o Dabi Não acertei o Dabi Cara, o Shigaraki tá se comparando Não vou deixar Toma Ah, que combo Que combo Que combo, família Meu Deus Calma Mano, vou Caraca, eu caí lá embaixo Rapaziada, eu caí lá embaixo Mano, o Shigaraki tá muito low Nossa, cara Eu aqui ia fazer uma play do século Aqui, hein, velho Ia ser uma play do século Ok, o cara tá aqui Calma Já achei, rapaziada Já achei Matei Isso que é bom do Dabi, né, cara Isso que é bom do Dabi Calma Valeu Pode vir, meu amigo Vai Vai, tenta matar ele Tenta matar ele, parceiro Tenta matar ele, parceiro Tenta mesmo Vai, tu também Tu caí de F Tu caí de F Tu caí de F mesmo Calma, calma Vamos na calma Vamos na calma Bora, já matamos o outro ali Beleza Vamos, é isso Boa, Caminari Bravo Carregou Ok Trice tá aqui Calma Hum Mano, o Dabi lutou Essa ult do Dabi foi complicada, hein Essa ult do Dabi foi complicada O Trice morreu Tem uma multilady aqui, rapaziada Tem uma multilady aqui E eu não tinha visto Ah, não A multilady é da nossa equipe Caraca Eu achei que era uma multilady da outra aqui Porque ela tinha sido morta Agora deu um melhor, hein Deu uma play boa aqui, hein Ok, achamos treta, rapaziada Tem uma Momo ali Vou tentar focar ela de longe aqui Beleza Vou pegar só o fino do fino Ah, a Toga tá me focando, tá Tudo bem Beleza Pode vir, Momo Eu tuto e eu, pô Eu tuto e eu, Momo Venha, Momo Já tirou o shield ali Eu dei um dano maroto já nela Ok Vai vazar não Vai vazar... Não vai vazar mesmo Ainda bem que... Ela deu sorte que meu ar tinha acabado, velho Meu Deus Nossa, ela jogou muito, rapaziada Ela jogou tipo muito agora Papo reto Calma Pegou na trap Ai, papai Receba Se vier, vai tomar Calma Dá barreira Ok Eu vou ter que recuperar... Eu vou recuperar aqui pra equipe Pra poder ajudar geral Tranquilo Vou ajudar a equipe A Momo morreu, aparentemente Ajuda a equipe, Davi Ah, não A Momo se recuperou Tá Tem que ter cuidado então, rapaziada Muito cuidado agora Momo tá aqui, ó Deixa eu vir Calma Cadê ela, velho? Nossa, ela tá lá na frente Meu Deus Tá uma Tsuyu também, cara Nossa senhora Vou ter que brincar assim então Ok Tem alguém lá em cima Tem duas pessoas lá em cima Ok, beleza Vou ter que usar isso daqui, ó Vamos lá então Cadê ela, rapaziada? Mano, ela já correu daqui, cara Aquela Momo é muito boa Papo reto Olha onde é que ela tá Achamos ela, rapaziada Achamos cara, rapaziada Tem uma toga aqui, velho Ah, peguei no hit Beleza Ok Vamos fazer a boa aqui Vamos fazer a boa Vamos fazer a boa Calma Pegou Calma Pegou outro hit Tomei uma chicotada Quase Tomei Ok, deu um dano legal Vou tratar umas traps aqui Beleza Se vier vão tomar A toga tá aqui Nossa senhora, cara Meu Deus Pegou Davi deu um dano legal Beleza Ela tá correndo Vamos ter que pegar ela aqui Hum, não deu certo Nossa, peguei alguém ali Foi a Momo, cara Uh, tomou Tomou pau lá Rapaz, fui combado Realmente agora eu fui combado, rapaziada Calma Tem que correr aqui um pouco Beleza A situação não tá muito boa Vou recuperar aqui o shield Eu não tenho nenhum shield Em equipe pra poder Dar aqui pra galera Então vai ter que ser isso Basicamente Beleza Calma Vem a cá, Asui Asui, Asui Asui, Asui Vem a cá Pô, matei Valeu, Asui Tamo junto Braba É nóis Toma Ok, beleza Tranquilo Aparentemente estamos tranquilos Tem um Aizal ali Tem um Aizal aqui, rapaziada Pegou dois hits Quase pegou o segundo hit Beleza Cara, tamo jogando bem Tamo jogando bem Só que Temos que ter muito cuidado agora Basicamente Tá só eu e o Kaminari Temos chances de ganhar Cara, eu tô com as cartas do strike aqui, mano Que eu vou dar muito dano agora, tá Eu vou dar muito dano, rapaziada Porque eu estaquei duas cartas de strike Mano, o Kaminari tá lutando sozinho Esse louco, sério Pior que não chega mais não lá A bolinha Chega mesmo, cara Eu tenho que me juntar com o Kaminari Pra poder fazer alguma play decente Eu vou usar uma cartinha aqui de strike Pra poder ajudar ele Calma Pegamos Tem um dono legal Beleza Calma Isso aqui é outra multilade Tá bom Vou botar umas strikes aqui também Beleza Tá de boa Calma Ela tá vindo, ela tá vindo Tamo sem a Pegamos um hit Pegamos um hit Beleza Ele tá se recuperando ali Minha carta de strike já acabou Vou botar aqui umas traps Pra poder ficar tranquilo Ó Ela tá ali, rapaziada Calma Beleza Vem aí, vai tomar Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ficumbado Calma Calma É Na hora do meu pus ultra Morri, rapaziada Basicamente Não tive muito o que fazer não Hum Foi de comes e bebes aqui, hein Joga Até foi uma partida boa, cara Eu poderia ter jogado melhor Eu achei que ia ter como Tancar isso tudo Só que eu não tanquei não Caminari Tá jogando fino Eu fui combado pela Montelady, velho Naquele chute Eu não achei que eu ia conseguir Pegar E acertar os três chutes, moleque Na moral Não achei mesmo Cara, olha o Caminari Jogando, rapaziada O cara tá recuperando tudo ali Nossa, ele vai carregar o jogo? Será, rapaziada? Ali tem um revive, hein Mano, se esse Caminari Carregar o jogo aqui, velho Tá só o semento? Sério? Caraca Não, acho que tem um Bakugou Não, tem um Atsuyu também Eu acho que é um Bakugou Atsuyu Ele não pegou o revive Eu acho que ele queria pegar o revive Não pegou de novo Não entendi muito bem a gameplay dele Mas Esse é o meta, rapaziada Não tem como o Dab Peitar um Caminari, velho O Caminari tá ridículo de forte Ele tem chance de Solar os três Mas não vai Porque realmente, mano Solar uma equipe é complicado Ele não conseguiu pegar o stun Ele tá tentando matar os sementos Porque se ele matar os sementos Os sementos não revivem ninguém Tá ligado? Então meio que não avianta muito Ele matar outro cara Porque os sementos Vai poder reviver Ele deixou os três lows Foi uma partida boa Mano, olha os caras O que é que eles estão fazendo, moleque Meu Deus Os caras dropou tudo Na frente deles Mano de safado É isso Eu queria mostrar pra vocês Essa nova skin do Dab Que ficou muito legal E fiquem espertos Que também vai chegar aqui no Roll, mano O novo moveset do Dab Vai demorar um pouquinho Vai lançar primeiramente o Bakugou Vai lançar também o Shigaraki Que tá bem próximo Vai lançar também o Decodark O Alpha Run Pra depois chegar o Dab Então vai demorar um pouquinho Mas vai ter sim O moveset novo pro Dab, beleza? Muito obrigado a todos os membros Aqui no canal E até o próximo vídeo Falou! Friu! 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 Obrigado.